Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O assunto de hoje é outubro rosa. Dados do Instituto Nacional do Câncer, estimam que ocorrerão no Brasil mais de 66 mil novos casos de câncer de mama em 2022. Participa do programa o Ricardo Caponeiro, médico ecologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Nós estamos aguardando aqui o Gabriel Moraes, que é coordenador institucional da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova Iorque, com o repórter Eleutério Guevane, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Ricardo. Bom dia, você está em sintonia com o Perspectiva aqui na Rádio Brasil atual. Franklin, o resultado do primeiro turno, vai ter primeiro turno para a presidência da República, aqui em São Paulo também, para o governo do Estado. Isso, segundo turno. Depois desses resultados, somos um país conservador? Sem dúvida, Joel. Acho que é um país conservador, e eu até digo, sem querer ofender ninguém, com uma certa dose de masoquismo, porque a gente viu uma série de ministros aí num governo que a gente tem acompanhado nos últimos quatro anos, uma série de desmandos e de erros, de trombadas aí, principalmente na questão da pandemia, com quase 700 mil mortos devido à pandemia de Covid-19. E nós vemos que muitos dos ministros do governo Bolsonaro foram contemplados, né? A Damares, senadora, lá em Porto do Distrito Federal, o vice-presidente Mourão, senador no Rio Grande do Sul, o Pazuello, lembra do Pazuello, né? Aquele que mandou o oxigênio para lá, para o Amazonas, por exemplo, foi eleito deputado federal no Rio de Janeiro. E o Salles, aqui em São Paulo, né? O ministro do Passa Boiada, né? Que passagem, também foi eleito deputado federal. Então, acho que tem uma certa dose do eleitorado aí de masoquismo, né? De querer sofrer mais um pouco ainda, né? Com essas pessoas. E também revela o desgaste das nossas instituições. Parece que a população vota com um certo descaso, Franco. É. Tem muita gente criticando, por exemplo, as pesquisas, né? Mas se a gente for ver as pesquisas, as pessoas só olham os números meio frios delas, não veem a evolução, né? E outras questões. Por exemplo, o resultado que colocou o Lula, que foi o ganhador do primeiro turno com 48,5%, né? Está dentro da margem de erro, né? Se a gente for ver, né? Que apontavam 50, algumas 51. Então, está dentro da margem de erro. Então, as pesquisas estavam corretas nesse aspecto, né? A surpresa está nos outros resultados, né? Os outros resultados é que surpreenderam, né? O caso, por exemplo, que estava muito comentado do senador, que foi eleito para o São Paulo Pontes, né? O astronauta Pontes, que foi ministro do Bolsonaro, que é meio anti-ciência, por incrível que possa parecer, né? Ele foi eleito, mas as pesquisas que davam o Márcio França como possível ganhador, mas tinha muita gente ainda que estava indeciso e acabou apostando dentro desse grupo aí, que é o que eu falei do... Mas, de qualquer forma, as pesquisas erraram um pouquinho, né? Sim. Ou erraram, ou aquela coisa, né, Joel? A pesquisa é um flash do momento, né? O momento muda, né? Mudou o momento, mudou o resultado, né? Agora sim, vamos para o tema do programa de hoje, Outubro Rosa. Ricardo Caponeiro, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. É sempre um prazer estar com vocês. Gabriel Jardim também, né? Gabriel Moraes. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela possibilidade, gente. Desculpa o problema técnico aqui, tive um problema rapidinho no meu computador, mas resolvido já. Não há problema, seja bem-vindo. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que alerta as mulheres e toda a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção do câncer da mão. Depois de várias campanhas, Caponeiro, você acredita que o Outubro Rosa já conscientizou as mulheres ou ainda nós temos muita desinformação do país? Não, ainda tem muita desinformação, muita dificuldade de acesso ao controle de cuidado. A gente teve um retrocesso durante a pandemia, que a gente viu que muitas mulheres deixaram de fazer seus exames ou por dificuldade ou por achar que talvez não fosse o momento oportuno. A gente está vendo agora o número de casos mais avançados chegando no consultório. Então, acho que cada vez mais o Outubro Rosa é importante e agora mais ainda saber que as mulheres precisam fazer seus exames de rastreamento. Você concorda, Gabriel? Estou totalmente de acordo com o doutor Caponeiro. Realmente, a gente teve um índice... Acho que o doutor agora acabou de apresentar evidências que mostram que realmente, de fato, o número de casos agravados estão acontecendo. A pandemia trouxe um impacto negativo quando foi solicitado para que a maioria das mulheres, por exemplo, estivessem em casa. Então, isso dificultou um pouco o acesso à mamografia. Isso já não são números expressivos no Brasil. Infelizmente, é uma realidade que a gente enfrenta e a gente batalha muito para isso. O Outubro Rosa é o momento onde a gente busca evidenciar a importância de se fazer os exames de rotina. A pandemia acabou reduzindo drasticamente. Foram 40% de redução no número de mamografias, que são importantes para um diagnóstico precoce e que, então, é importante para o início do tratamento e salvar muitas vidas. Então, assim, temos um desafio muito grande ainda. Acho que é de conscientizar mais as pessoas pela importância do diagnóstico, de buscar, então, os exames, a realização. Acho que o Outubro vem ali para poder fazer mais uma vez reforçar. Eu acho que temos um primeiro ano, né? A gente está voltando para a rua para sensibilizar as pessoas para que elas busquem o seu acesso. E não foi só a alteração de consciência, né? Também teve uma dificuldade prática, que os hospitais voltaram seus recursos para o Covid, reduziram a marcação de exames, poder higienizar as salas. Então, a disponibilidade de exames também foi reduzida. Então, esses pacientes que queriam fazer tiveram mais dificuldade no acesso. A gente aprendeu muita coisa boa com o Covid. O Gabriel pode falar melhor agora. A Femama fez um documento de posição da Femama para tentar usar os recursos que a gente usou na época do Covid e passar isso para o câncer de mama. Então, você vê que muita coisa funcionou bem, com todas as dificuldades que o Frank estava falando das posições ministeriais. Mas teve coisas boas que a gente descobriu durante o Covid. Como a gente falava, não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. E na época do Covid, os recursos apareceram. Então, a Femama fez um documento de posição para tentar passar esses recursos que a gente usou no Covid para o câncer de mama. O Gabriel pode falar um pouquinho melhor sobre esse papel de posição da Femama. O câncer da mama representa quase 25% dos novos casos de câncer em mulheres e é a causa mais frequente de morte por câncer entre este grupo, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Muito bem. Durante a pandemia, Caponeiro, as mulheres falaram, olha, eu estou em isolamento, então eu vou fazer aquele exame de toque. que a medicina e todos os médicos-ocologistas dizem, olha, não é suficiente, você precisa fazer mais. Mas as mulheres falam disso. Agora, quais são os sintomas que apresentam para a mulher e que levam ela a se preocupar e procurar ajuda? Só queria lembrar que o autoexame da mama não é que ele não funciona, é que ele não é suficiente. Porque o que a gente quer... Não é completo, é isso? Não, ele não consegue detectar as leisões pequenininhas, aquelas que são só microcalcificações ou lesões de alguns milímetros. A gente quer achar o tumor nessa fase, onde ele não é palpável, onde ele tem no máximo 5 milímetros. E você vai conseguir palpar o nódulo na mama, geralmente quando ele tem mais que 2 centímetros. Então você perde um tempo muito importante. Mas é importante porque a mulher fica conhecendo a sua mama, ela sabe se alguma coisa mudou. E você perguntou dos sintomas, presença de nódulo palpável, retação de mamilo, secreção anormal pelo mamilo, são sintomas que a mulher vai perceber. Isso mesmo que ela tiver feito a mamografia. Então observar a própria mama é importante. Só que não pode ser só isso. Porque a gente precisa achar aquelas leisões não palpáveis, aquelas leisões que não dão sintoma ainda, muito no começo do diagnóstico. Então é importante fazer o autoexame da mama, mas é mais importante ainda fazer seus exames de rotina. E aí ainda o mais adequado ainda é a mamografia. Há um trabalho institucional a ser feito no país. A gente começou o programa falando da desinformação e da preocupação em relação às mulheres que ainda resistem a fazer esse exame, né? Não só o precoce, como esse exame normal. Quais são os principais desafios que a FEMAMA tem em relação a isso, Gabriel? Olha, uma pergunta interessante. Acho que o primeiro é a forma como a gente leva a informação até essas pessoas. É um desafio hoje falar de câncer, porque a maioria das pessoas entende que isso é uma sentença de morte, é um diagnóstico completamente negativo. Mas porque carecem de informação. Falta elas entenderem um pouco mais sobre quais são os principais tipos, os tipos mais comuns de cânceres no Brasil, inclusive as tecnologias aliadas e que evoluíram muito nos últimos tempos. A gente fala de tecnologias hoje que avançaram significativamente nos últimos 10 anos. E eu acho que isso é importante que elas saibam, que isso melhora não só a qualidade de vida delas durante o tratamento, como aumentam as chances dela de cura em até 95%, se tiverem um diagnóstico avançado. O doutor Caponeiro está aqui e não me deixa mentir, ele pode sustentar muito melhor essa informação do que eu, mas hoje a maioria dos casos evidenciados de câncer de mama no Brasil, eles são diagnosticados em casos avançados, em estágio avançado. E isso é um problema realmente para a gente trabalhar com a cura dessa doença, porque a maioria das pacientes ou vai vir a óbito porque o estágio já está bastante comprometido ou, enfim, vai precisar conviver com essa doença para o resto da sua vida. Mas a gente precisa inverter o papel. O nosso desafio hoje é informar as pessoas, então, assim, traduzir essa linguagem, talvez um pouco técnica, para o paciente a ponto de que ele se sinta à vontade de conversar. O Covid nos trouxe isso, até o doutor Caponeiro fez uma citação primeiro do nosso trabalho, do Lições do Covid, e isso foi um reflexo, uma informação importante. No início da pandemia, nós tínhamos especialistas com dúvidas, nós tínhamos a população totalmente carente de dúvidas a respeito do que era essa doença, enfim, essa pandemia que veio a se instaurar. O câncer, ele é muito semelhante. Nós temos um diagnóstico situacional no Brasil muito próximo disso. Ele mata tão quanto, e ele continua matando, e as perspectivas são altíssimas nos próximos anos. Então, o nosso maior desafio, eu acredito que ainda seja a comunicação, para as pessoas entenderem, e claro, obviamente, eu acho que é garantir o acesso também aos tratamentos, porque isso é um problema. Então, a gente vê, enfim, acho que... Então, vamos falar nisso, assim, até, só lembrar um dado, até 2040, ou seja, nos próximos 20 anos, nós vamos dobrar a incidência de câncer de mama. A gente vai passar de 66 mil para quase 130 mil casos novos por ano. Essa é a projeção. E vai ser superado por câncer coloretal, que vai ser o primeiro câncer de diagnóstico, que também tem um diagnóstico, uma prevenção, e aí tem uma prevenção muito fácil de fazer. Ou seja, a gente está perdendo essa chance de fazer prevenção e diagnóstico precoce, e aí, aquilo que você falou, fica paradoxal. A mulher tem medo de achar o câncer, então ela não faz exame de rastreamento. E aí, quando faz, faz a avançada e reforça a ideia de que não adianta achar. Então, adianta achar. Se você achar antes, isso é curativo. Nenhum método, nenhuma tecnologia é mais eficiente do que o diagnóstico precoce. Quais os fatores que levam a mulher a desenvolver o câncer da mama caponeiro? Ser mulher. A incidência é 100 vezes maior do que no homem. Lembrar que existe câncer de mama em homem também, mas o sexo feminino tem uma chance 100 vezes maior do que o sexo masculino. A idade. À medida que aumenta a idade, aumenta a chance de câncer de mama. Aí, obesidade, vida sedentária, tabagismo, menstruar muito cedo, não ter tido filhos, não amamentar. A gente sabe hoje, pelo menos, uns 15 fatores que aumentam a incidência. Mas o mais importante ainda é sexo, idade e hábitos de estilo de vida. Ou seja, a dieta, a obesidade, é um fator de risco importante, tabagismo e uso excessivo de álcool. E o câncer humano é desenvolvido em mulheres de baixa renda, de média renda, de alta renda? Não, não, não. Ele é desenvolvido em qualquer renda. O que tem é que as mulheres de baixa renda têm mais dificuldade ao acesso e as mulheres de baixa renda acabam fazendo diagnóstico que fazem mais avançada e têm menos acesso a recursos de saúde. Então, a mortalidade parece ser maior em pessoas de baixa renda. Mas a incidência, a gente vê muita gente rica por aí, muita gente de classe A com câncer de mama. Ou seja, a incidência não escolhe a faixa de renda. Até porque, às vezes, as pessoas com mais renda são mais obesas, têm mais um estilo de vida mais prejudicial. As mulheres mais pobres trabalham mais e trabalham os braçais, fazem mais atividade física. Eu acho que o que muda é o acesso ao diagnóstico e acesso ao tratamento. A mortalidade é maior na renda mais baixa, mas a incidência é igual. No início do programa, Gabriel Caponeiro, falou que foi atípico por causa da situação da mulher e do desenvolvimento do câncer de mama no país, aliás, no mundo, por causa da pandemia. Houve um planejamento especial, a partir dessa experiência da pandemia, para informar as mulheres da importância de se realizar os exames? Bom, o primeiro ponto, acho que foi entender justamente um reflexo da... Acho que, assim, a gente entenda... O Lições do Covid foi um exercício que a gente fez para extrair experiências, então, de avaliar de como aconteceu, de como a população se comportou, quais foram os impactos negativos, até para que a gente pudesse se planejar para trabalhar nos anos seguintes, então, a partir de hoje, como agora, exemplo, 2022. Como eu comentei com você, a informação é algo que a gente identificou que era muito importante que a gente trabalhasse com a população. A campanha nossa deste ano, ela tem justamente o objetivo de trazer mais uma vez o Três Perguntas que Salvam, então, a gente repete o esforço que a gente começou em 2020, quando iniciou a pandemia, então, fizemos 2020, 2021 e 2022, e a gente conclui um movimento. Isso é uma parte de uma... É parte de uma estratégia para a gente justamente levar a informação às pessoas e conscientizá-las para que a gente tente, pelo menos, recuperar, num curto espaço de tempo, os números de rastreamento, que é a principal fonte de identificar, como o doutor Caponeiro comentou, a incidência do câncer em estágios iniciais e em cura, então, para a gente tentar recuperar o fôlego dos nossos trabalhos. Então, esse foi, eu te diria o seguinte, o principal planejamento. Era complicado, entendeu? As mamografias reduziram, como eu comentei com você, no levantamento que fizemos no início deste ano, em praticamente 40%, para um número que já não era positivo. Então, a gente precisa fazer algo muito maior com relação a isso. Acho que a comunicação, campanhas de comunicação, buscar pessoas, engajar mais pessoas para falarem sobre o tema. Inclusive, uma das necessidades que a gente levanta e que a gente está se programando para trabalhar a partir de agora, é um movimento maior de conscientização das pessoas, mas não somente durante o mês do outubro, Rosa. Eu acho que esse movimento de conscientização com relação ao câncer de mama precisa ser um trabalho durante 12 meses. Claro que talvez as mulheres, a gente não pode deixar de enaltecer, eu acho que a oportunidade que a gente tem em outubro do volume que a gente tem de demanda de pessoas que vão até os postos, tanto que a gente busca a mobilização dos municípios para que eles estendam seus horários de atendimento, para poder atender a mulher que, por exemplo, trabalha das 8 às 18 e não consegue num posto de saúde durante o dia. A gente busca a conscientização das empresas também, que eu acho que é um desafio que a gente tem também, de criar uma oportunidade para que essas mulheres busquem o diagnóstico, então façam a realização dos seus exames. Então, tem muita coisa a ser feita. A gente vai devagarinho. Aqui em São Paulo tem uma experiência, não sei se aí no Sul tem, Gabriel, de ter um ônibus, né, que vai até determinadas comunidades para que se faça o exame precoce da mama. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A cada dois segundos, uma pessoa abaixo de 70 morre de doenças crônicas. O Leutério Guivani, de Nova Iorque, traz as informações. A cada dois segundos no mundo, uma pessoa com menos de 70 anos perde a vida para uma doença crônica. A maioria dos óbitos, ou 86%, ocorre em países de baixa e média rendas. E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. O novo relatório da Organização Mundial da Saúde do OMS sublinha os efeitos de doenças cardíacas e condições como câncer, diabetes e problemas respiratórios. O total das vítimas fatais já supera o das doenças infecciosas como maiores causas da morte em todo o mundo. A publicação Números Invisíveis à Verdadeira Extensão das Doenças Crónicas foi lançada à margem da 77ª Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O documento destaca que a maioria das mortes em economias de baixo e médio rendimentos poderia ser evitada ou postergada se houvesse mais acesso à prevenção, ao tratamento e aos cuidados. As doenças crónicas representam atualmente um dos maiores desafios de saúde por ficarem esquecidas e subfinanciadas. A OMS ressalta que mesmo que as pessoas entendam instintivamente a importância deste tipo de infamilidades para indivíduos e famílias, a compreensão não se traduz em ação adequada, seja em nível nacional ou global. O relatório, em parceria com a Bloomberg Philanthropics, destaca que a falta de ação se deve em parte a uma falha de entender a dimensão causada na saúde, na igualdade e nas economias. As doenças cardiovasculares matam mais do que qualquer outra, respondendo por um em cada três óbitos por ano ou quase 18 milhões de mortes. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. Continuamos com o Perspectivo, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos sobre Outubro Rosa com o Ricardo Caponeiro e o Gabriel Moraes. Frank, agora vamos à nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Perfeito, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não é uma pesquisa, ou seja, não tem base científica, como aquelas pesquisas que são feitas agora no período eleitoral, apesar de elas também apontarem para um lado e acontecer o outro. Mas no caso aqui específico nosso é uma enquete. É só para ter uma noção de como as pessoas estão pensando, como elas estão sentindo determinado tema que é abordado aqui no nosso programa. E para o tema do programa de hoje, Outubro Rosa, nós fizemos a seguinte questão. Você sabia que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil? E as pessoas que responderam a nossa enquete, 71% dessas pessoas disseram que sim, que elas têm consciência que sabem que é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. 29% disseram que não, então desconhecem. mas eu acho que a boa parte das pessoas que participaram da nossa enquete tem essa consciência de que o câncer de mama ele é o que mais vitima as mulheres no Brasil. E nós estamos em plena campanha do Outubro Rosa e eu queria colocar uma questão tanto para o Ricardo como para o Gabriel. Qual que é o papel do homem no Outubro Rosa? Nós homens temos algum papel? Podemos participar do Outubro Rosa de alguma forma para que essa campanha tenha um sucesso como vem tido nos últimos anos, um sucesso maior ainda neste ano de 2022? Vamos começar com o Ricardo. Eu acho que com certeza eu acho que a família é importante o suporte que você tem a sua rede de amigos. A FEMAMA já fez essa campanha se você não faça por você faça por nós, né? Onde a família pedia que a mulher fizesse a homografia e dessas três perguntas que o Gabriel fez é a pergunta que a família faz o marido faz, o filho faz na campanha da FEMAMA até o pet fazia para a sua dona se ela já tinha feito o exame. Eu acho que assim isso é tão importante para o homem ajudar a mulher no Outubro Rosa quanto a mulher ajuda o homem no Outubro Rosa Talvez a mulher ajude mais o homem no Outubro Rosa do que os homens ajudam as mulheres mas é um papel importante da família como um todo não só do marido ou do companheiro mas do filho de todo mundo da família ajudar a incentivar e lembrar a pessoa que ela é importante e que cuidar da saúde dela é importante. Muitas vezes a mulher se preocupa em cuidar da família inteira esquece de cuidar dela mesmo. Então é hora de devolver um pouquinho desse cuidado e falar para a pessoa se você não faz por você faça por mim que isso é importante você é importante para mim eu quero você saudável. Então eu acho que o apoio da família dos amigos de todo mundo é sempre muito importante. Gabriel bom eu só reforço o que o doutor Caponeiro acabou de comentar com a gente agora o homem ele tem um protagonismo extremamente necessário não só na forma de você estimular a mulher para que ela realmente aumente o cuidado com ela porque ela tem esse cuidado com a família como um todo e às vezes ela negligencia esse cuidado com ela a gente precisa estimulá-la mas se colocar numa forma de rede de apoio a FEMAMA inclusive neste ano na campanha ela inclui o homem como sendo uma das figuras do mote de comunicação porque a gente sabe de hoje de muitos casos isso infelizmente é uma realidade que acontece de muitas mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama elas acabam perdendo o apoio do marido dentro de casa então assim isso aumenta os índices de violência o que é algo completamente inadmissível então assim o que a gente faz a gente precisa conscientizar essas pessoas não só para que elas protagonizem um apoio a pessoa para que ela cuide da sua saúde que ela busque se informar e seja um apoio dizendo para ela o seguinte olha vá lá faça o seu exame se você tiver um diagnóstico positivo se essa for a realidade da situação conta comigo nós vamos ser uma pessoa que estamos aqui acho que todo homem tem uma mulher que ele ama na sua vida eu por exemplo sou um homem que trabalho com câncer de mama doutor Caponeiro também então assim eu tenho mamãe tenho irmãs tenho sobrinhas eu me preocupo com o cuidado delas eu acho que eu estimulo elas para que elas façam isso e tenho milhões de mulheres que eu conheço amigas também então acho que o homem precisa assumir muito mais esse protagonismo que ele normalmente se coloca de fora entendeu então acho que essa não é uma responsabilidade única exclusiva da mulher mas se a gente ama alguém a gente precisa incentivá-la para que ela se cuide também que ela salve sua vida volto a reforçar no início eu comentei com vocês que existe cura nós temos hoje um índice muito positivo de chances de cura se diagnosticado em estágios iniciais então isso é importante que aconteça para a gente reverter a balança e a nossa campanha então ela busca mais uma vez trazer isso as três perguntas a gente reforça faz para quem a gente gosta busca estimular se ela sabe que descobrir antes por exemplo agora vocês trouxeram um índice muito bom 70% das pessoas sabem que o câncer de mama é a principal incidência de morte no Brasil mas elas conhecem efetivamente que tipo fazer o diagnóstico precoce isso aumenta as chances de vida de cura dela ao mesmo tempo ela conhece quais são os subtipos mais comuns de câncer até para discutir com o seu médico dialogar com ele quais são as alternativas mais comuns de tratamento e até mesmo saber quais são os tratamentos nós hoje da sociedade civil temos um desafio muito grande não somos nós somente que vamos lá junto ao congresso junto ao senado discutir políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas e também o acesso à saúde melhorar essa qualidade a gente precisa de representatividade somos associações de pacientes só que a nossa voz ela na verdade ela só se torna forte quando a gente tem o apoio das pessoas respaldando o que a gente batalha para elas então é muito importante que as pessoas tomem consciência se mobilizem com a gente então assim que se engajem com as nossas ações isso é muito importante para que a gente amplie e reverta esse quadro infelizmente como o doutor Caponeiro comentou que num futuro muito próximo ele vai ser muito pior do que ele já é então eu nunca esqueço de um exemplo que o doutor Caponeiro trouxe uma vez em uma conversa que tivemos eu e ele ele é o seguinte olha só para um país de futebol imagina que o câncer tem uma perspectiva de matar 66 mil mulheres para cada ano isso é praticamente um estágio de futebol inteiro lotado de pessoas que morrem todos os anos vítimas de uma doença que tem cura então é fundamental que toda a sociedade participe do outubro rosa e conscientize o maior número de mulheres a respeito desta doença dados da sociedade brasileira de mastologia apontam o aumento da incidência de câncer de mama entre as mulheres mais jovens antes dos 35 anos de idade nos últimos dois anos os casos representaram 5% do total que causou esse aumento caponeiro a gente não sabe talvez a gente tenha uma genética mais desfavorável talvez a gente tenha um estilo de vida mais desfavorável mas isso foi um trabalho do professor Marco de Biasi aqui do Brasil e a gente viu essa metade das pacientes acabam tendo o diagnóstico antes dos 50 anos de idade e que é quando ficam fora da recomendação de rastreamento pelo Ministério da Saúde do Brasil então a gente precisa mudar inclusive a FEMAMA defende a posição de mamografia a partir dos 40 anos porque a partir dos 50 anos a gente vai perder um número monstruoso de mulheres e quanto mais jovem a mulher geralmente o câncer é mais agressivo então a gente precisa rever inclusive as nossas formas de rastreamento a gente está agora brigando por um projeto de lei da disponibilização de testes genéticos para saber quais são aquelas pacientes que tem história familiar e até um terço delas pode ter história familiar de câncer na família e essas talvez precisem de um rastreamento mais específico então a gente está saindo de recomendações gerais para todo mundo para fazer recomendações mais específicas para aqueles grupos de maior risco então acho que isso é uma constatação a gente não sabe exatamente por que isso aconteceu porque a gente tem mulheres mais jovens mas é uma constatação do dia a dia que a gente vê cada vez mulheres mais jovens no nosso consultório pacientes de 26 28 anos de idade estão chegando com diagnóstico de câncer e nessa faixa etária que estava fora da mamografia geralmente chegando com doença avançada Gabriel agora você já tem uma faixa etária que não estava incluído nas campanhas do outubro rosa esse é um grande desafio para a Ferman é com certeza a gente tem mas isso ao mesmo tempo tem uma vantagem com a digitalização com a aceleração da digitalização que aconteceu agora em razão da pandemia isso nos permite comunicar com esse público de uma forma muito mais direta a questão é acertar a estratégia então esse é realmente o desafio é como a gente leva a informação e a gente cria o interesse dessa população para que ela realmente se conscientize então como comunicador especialista em comunicação esse é um desafio que a gente tem mas a gente tem canais que nos abriram essa possibilidade então o próprio doutor Ricardo comentou muito bem sobre o fato de hoje na verdade a recomendação no Brasil é para a realização da mamografia dos 50 aos 69 anos a gente conseguiu batalhar a Ferman se empenhou e muito nisso e aí a gente conseguiu antecipar isso para 40 mas ainda é preciso que a gente pense por exemplo a mamografia ela é muito efetiva a partir dessa idade para o diagnóstico mas antes disso a gente tem outros elementos que a gente está batalhando também o próprio teste genético então quando existe uma incidência de câncer já na tia a mãe a irmã já teve câncer há um risco dessa mutação genética acontecer então assim dessa característica na verdade da pessoa ter um câncer também disso ser algo de origem genética hereditária então a gente tem um projeto de lei nós batalhamos desde 2020 por isso junto ao Congresso Nacional este ano na verdade está pleiteado até para aprovação que depois segue para o Senado e vai para a sanção do presidente é um teste que ele permite trazer com uma antecedência necessária a informação para que se possa trabalhar em cima de alguma solução eu tenho um exemplo muito claro na família de uma prima minha que foi a mãe teve câncer e isso é uma informação muito importante que eu trago aqui o doutor Caponeiro pode me ajudar a esclarecer tecnicamente falando mas a mãe dela faleceu por causa de câncer e o médico recomendou para que ela fizesse um teste genético porque eles acreditavam que existia alguma possibilidade de ser hereditário de fato ela tem uma outra irmã a irmã teve uma incidência mínima mas ela teve um índice muito alto então assim de ter um câncer para o futuro o que ela fez por uma questão preventiva exemplo do que aconteceu com a Angelina Jolie ela optou pela mastectomia radical então assim se precaveu hoje ela está ali está super bem então assim e está vivendo normalmente aí eles foram identificar de onde vinha essa mutação e aí eles identificaram aí fizeram obviamente um teste com a avó dela porque acreditavam que poderia ser dela e não era na verdade essa mutação genética quem carregava era o homem o avô dela ele não desenvolveu câncer de mama mas isso passou geneticamente e aí acabou que nas mudanças mulheres da família enfim filhas isso acabou acontecendo então o teste genético ele traz essa importância então para trabalhar com esse público jovem é extremamente necessário que a gente realmente trabalhe e faça um esforço maior para incluir tecnologias que vão permitir esse tipo de rastreamento e aí tem dois aspectos importantes aqui primeiro assim saber que não é só para câncer de mama por exemplo esse gene que o Gabriel estava falando também aumenta a câncer de pâncreas para câncer de próstata ou seja então ele é importante para o homem também porque também tem repercussão no homem e segundo que apesar do exemplo muito claro da Gina Jolie não significa que o menino tem medo de fazer o teste se você tiver que retirar a mama dela a retirada das mamas é uma opção em alguns casos selecionados que tem um grupo de risco maior mas tem a opção de fazer um rastreamento mais próximo ou seja em vez de fazer uma mamografia e ter aquela mamografia com uma ressonância da mama que detecta mais os cânceres que a cada seis meses você faz uma mamografia ou uma ressonância então a gente pode simplesmente mudar a forma de rastreamento não obrigatoriamente a gente precisa tirar preventivamente a mama que algumas mulheres têm medo e não querem fazer o teste por causa disso então primeiro ter um teste positivo não significa que a gente vai tirar as mamas e segundo que tem por cento para os homens da família também porque aumenta a incidência de câncer de pâncreas câncer de próstata e alguns outros tumores a mais então cada vez mais a gente conhece a genética associada ao câncer hoje a gente está falando da genjorida BRCA1 BRCA2 mas a gente conhece 23 genes associados ao câncer de mama e ovário ou seja cada vez mais a gente conhece as bases genéticas hereditárias do câncer então os testes genéticos são importantes para a população se não para mudar o diagnóstico de intervenção mas pelo menos para mudar a forma de rastreamento porque aí se você procura o câncer nessa população de risco mais alto a sua chance de sucesso é maior no rastreamento então talvez a gente esteja fazendo é igual a gente fala da vacina de HPV a gente está falando de prevenção as mesmas pacientes de classe média alta todas tomaram a vacina e vacinaram os filhos a filha da empregada dela de classe mais baixa não o grupo de maior risco acaba não sendo vacinado e os grupos de maior risco acabam sendo vacinados então a gente tem populações que precisariam fazer testes com mais frequência e não fazem tem pacientes que tem uma população cheia de risco e tem pacientes que ainda está fazendo mas eu prefiro não saber aí vai muito preconceito eu queria pedir para você Caponeiro e para o Gabriel está vindo um som nós estamos perdendo a qualidade da sua fala está vindo um som e eu gostaria de vocês que pudessem fazer um testezinho para a gente continuar o nosso programa talvez seja o seu microfone que a produção está me falando Caponeiro enquanto eu continuo aqui você ajusta o seu microfone nós continuamos com o Perspectivo o programa do Observatório do Terceiro Setor hoje nós estamos falando do Outubro Rosa com o Ricardo Caponeiro e Gabriel Moraes você quer ficar informado sobre projetos causas sociais e direitos humanos ouça a dica do Frank Valver é fácil vocês é só seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo que lá se encontram no Insta arroba observatório três setor no Face facebook.com barra observatório três setor nos dois casos o três em numeral e os nossos programas de rádio como esse que nós estamos realizando aqui agora também estão disponíveis no nosso canal do Observatório no Youtube lá você encontra entrevistas e quadros como você sabia e você conhece que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade atual basta buscar por observatório três em numeral setor Joel a lei 12.732 de 2012 garante o tratamento rápido contra o câncer pelo SUS o paciente deve ter acesso a exame até em 30 dias e as unidades de saúde são obrigadas a oferecer o primeiro tratamento até 60 dias a partir do diagnóstico o Gabriel isso é cumprido essa lei é cumprida no nosso país infelizmente essa é uma realidade que a gente batalha todos os dias para fazer cumprir foi um desafio que a gente implementasse como você muito bem trouxe a questão da lei dos 60 dias garante o início do tratamento mas mais importante do que isso é a confirmação do diagnóstico que vai permitir que então se identifique qual é o melhor tratamento e aí a paciente tem acesso a ele infelizmente nenhuma delas hoje a gente consegue ter o cumprimento eu não me lembro exatamente os números agora talvez o doutor até possa me auxiliar nisso mas as pacientes hoje no Brasil elas demoram muito mais tempo do que isso primeiro para a confirmação do diagnóstico ela acaba passando por vários especialistas enfim acho que existe um problema ali sanado para a gente garantir que ela identifique qual é o tipo de câncer que ela tem e se é um câncer às vezes pode não ser e aí depois então que ela realmente faça o início do tratamento isso é crucial para salvar a vida dela então mas o diagnóstico preciso esse é algo que a gente ainda batalha muito para poder fazer com que a população realmente tenha acesso dentro do prazo que a própria lei determina esse é um ponto e que não é cumprida como você disse ter a lei é importante porque se você não tem a lei você não precisa cumprir nada porque não tem a lei então se precisa ter a lei para que seja obrigada a cumprir então a lei é o primeiro passo mas agora a gente precisa dar os recursos para a execução da lei porque a gente sabe alguns não fazem por má vontade outros não fazem absolutamente por falta de recurso tem hospitais que demoram para marcar cirurgia porque simplesmente o centro cirúrgico é dividido por todas as especialidades médicas aí tem um dia por semana que o tipo da mastologia pode operar operando um dia por semana você não consegue dar conta da sua fila então a gente sabe que os recursos são escassos e por isso que a gente precisa desviar os recursos do COVID para o câncer de mama para que a gente tenha mais disponibilidade de biópsia mais disponibilidade do centro cirúrgico e que a gente seja de fato uma rede integrada porque a gente vê muitas mulheres também que passam por um serviço e fazem uma primeira mamografia devem ser caminhadas para outro serviço e vão fazer de novo a mamografia às vezes repete a biópsia repete a mamografia e isso faz com que a gente demore até seis meses para fazer um diagnóstico que é inaceitável mas o câncer não espera seis meses para crescer então acho que ter a lei é o primeiro passo mas agora a gente precisa brigar para fazer a lei mas não só brigar precisamos dar recursos para que seja cumprido porque a gente sabe que tem gente que faz de má vontade por isso a coisa não anda mas tem gente que tem muito boa vontade e não tem recursos para levar adiante não sei se vocês sabem mas o SUS estabelece para os hospitais um teto de pagamento o que você fizer extra a teto você não é remunerado então as pessoas restringem os seus atendentes para aquilo que o teto fornece se você tem capacidade de atender você pode entender não deveria existir um teto de atendimento então a gente precisa mudar algumas coisas que às vezes cria um grande empecilho para que a gente possa reduzir esses prazos que a gente possa realizar nem todos os hospitais tem patologista quando ele é encaminhado para fora do hospital pode demorar até um mês para chegar ao resultado da biópsia então a gente chama de jornada de pacientes as jornadas das pacientes para fazer a mamografia pegar o resultado da mamografia marcar a biópsia pegar o resultado da biópsia é tudo muito longo e é o tempo que a gente fica esperando e é o tempo que causa sofrimento psicológico ao paciente imagina você faz uma biópsia dá lá que sua biópsia for positiva mas a gente tem que esperar dois meses para o seu primeiro tratamento depois saber que você está com uma biópsia positiva isso psicologicamente é muito ruim a paciente que sabe que está com câncer quer retirar o câncer no máximo na semana seguinte não daqui a dois meses então mesmo se aceitar dias que a gente aqui não é cumprido mas a gente achou que era razoável na vida básica aos pacientes é muito sofrimento agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do observatório do terceiro setor Franklin que mais importante aconteceu no nosso portal esta semana antes de mais nada quero convidar todos e a todas que visitem o nosso portal observatório três setor ponto org ponto br ou três em numeral lá vão encontrar uma série de matérias muitas delas destacando questões ligadas à cidadania e também aos direitos humanos uma matéria que está tendo bastante leitura no nosso site é uma que diz que pessoas que passam fome no país supera a população inteira da Venezuela olha só o Brasil reinserido infelizmente no mapa da fome e a matéria que eu quero dar um destaque especial hoje é o Brasil enfrenta graves retrocessos no combate à corrupção alerta o relatório essa é uma matéria que foi escrita pela Yara de Andrade nosso repórter e lá diz que em dezembro de 2003 o Brasil assinou a convenção das nações unidas contra a corrupção a UNCAC que é o nome da sigla em inglês que é um instrumento global de combate à corrupção em todo o mundo e ela foi ratificada em 2005 e o Brasil vinha se fortalecendo com estruturas importantes e mecanismos anticorrupção só que depois que o acordo foi recém publicado aliás teve uma publicação recente da Transparência Internacional Brasil que aponta que o nosso país enfrentou graves retrocessos principalmente a partir de 2019 coincidentemente o ano que iniciou o mandato do presidente Bolsonaro então nós tivemos um retrocesso para a corrupção o discurso do governo federal contra a corrupção não se mostrou realmente efetivo na prática o combate da corrupção não se mostra efetivo como vinha acontecendo anos anteriores e Joel essas matérias que eu destaquei e outras que se encontram no site do observatório do terceiro setor elas possuem uma ferramenta de audiodescrição uma ferramenta que facilita que as pessoas que são portadoras de deficiência visual tenham o conteúdo do nosso site ou mesmo aquelas pessoas que durante o seu dia a dia querem fazer alguma atividade e querem ouvir o conteúdo do site do observatório do terceiro setor a taxa de mortalidade por câncer de mama vem aumentando no Brasil em 2020 o país registrou 11,8% de óbitos para 100 mil mulheres os dados são do Instituto Nacional do Câncer a Gabriel eu quero agora falar um pouco a gente vem falando durante o programa a respeito do trabalho que vocês realizam na FEMAMA mas o papel da FEMAMA como agente social no combate do câncer da mama bom a FEMAMA hoje ela não é uma entidade única ela é a união de esforços de 75 ONGs no Brasil isso é muito importante destacar porque isso nos diferencia e acho que isso aumenta o nosso poder e a nossa persuasão junto as políticas públicas quando a gente se manifesta para tentar aumentar não só o acesso mas também a qualidade desses serviços então acho que esse é o nosso grande diferencial na busca por esse tipo de trabalho e até mesmo para levar as nossas campanhas de conscientização e justamente para tentar reduzir isso a FEMAMA ela se coloca num papel não só do assistencialismo algumas das nossas entidades hoje vinculadas a FEMAMA dão assistência para paciente durante a sua jornada de tratamento então desde o diagnóstico durante a execução do tratamento e mesmo pós hoje já se discute inclusive atividades internas para trabalhar a questão da reinserção da mulher que foi vítima de câncer no mercado de trabalho que é algo muito importante às vezes a sua condição fica um pouco limitada e por isso o mercado na sua dinâmica acelerada acaba não tendo espaço para isso a gente começa a discutir essa possibilidade interna também mas eu acho que a FEMAMA então nessa hoje nós estamos em 20 estados distribuídos mais o Distrito Federal então nós temos uma força muito grande não só de comunicar que eu acho que isso é importante letrar as pessoas a respeito de uma doença que tem cura necessidade de um diagnóstico precoce acolher a paciente que a gente tem condições de assessorá-la não só do ponto de vista psicológico o próprio doutor Caponeiro comentou antes a respeito do problema que se é ter um diagnóstico positivo para uma doença que infelizmente hoje pela falta de informação é tida como uma doença que só mata então assim existem outras perspectivas então a gente se coloca nesse apoio e principalmente trabalhar em cima de políticas a representatividade que nós temos hoje de 75 ONGs no Brasil que assinam o mesmo discurso que o nosso aqui na verdade nós assinamos o mesmo discurso que elas porque o que a gente está fazendo é só é ser um um alto-falante na verdade junto a ações estratégicas para poder fazer valer muito mais o nosso o nosso compromisso que é realmente salvar vidas e a gente só vai conseguir salvar vidas se a gente conseguir reverter o quadro de diagnóstico tardio para um diagnóstico precoce quando a gente tem realmente condições de salvar vidas de pessoas acometidas por causa do câncer de mama e o diagnóstico tardio está aí né Caponeiro eu queria retomar um pouco do que nós conversamos no bloco anterior você falou do teste genético mas há fatores culturais também que provocam e fazem com que a doença se desenvolva na mulher sobretudo em um país como o nosso os culturais são o que a gente chama de estilo de vida estilo de vida é muito importante para a saúde em geral então acho que isso com certeza é um passo importante claro a gente sabe que a genética talvez seja o determinante mais forte mas a genética não é uma condenação só é um fator de risco a mais mas o estilo de vida é fundamental nós estamos no último bloco do programa perspectiva hoje falando do de outubro rosa com o Ricardo Caponeiro e Gabriel Moraes Frank nós temos um projeto importante que reflete sobre o país no pós-pandemia é verdade esse projeto que você está dizendo chama-se observatório em movimento ele é dentro desse projeto a gente procura ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para darem dicas e informações de como melhor viver neste pós-pandemia que estamos iniciando né a Covid-19 ela continua aí mas ela está diminuindo está perdendo força por sorte ainda bem as vacinas vieram para melhorar esse quadro e não só as vacinas do reforço vacinal e nós estamos ouvindo todos os especialistas para termos uma melhor forma de encarar esse pós-pandemia para isso convido a todos e a todas que entrem no nosso site observatório 3setor.org.br e também nos acompanhando pelas redes sociais tanto como o Facebook como o Instagram Joel Muito bem Caponeiro você citou a atriz norte-americana Gerina Jolie que fez um procedimento eu tenho uma pergunta aqui da produção sobre exatamente esse procedimento que ela realizou algumas mulheres depois de um os exames genéticos já correm para fazer esse procedimento é possível que há um exagero nessa busca o que você aconselha as mulheres sobretudo aquelas que tem condições econômicas porque não é barato um procedimento desse eu queria que você falasse um pouco sobre isso eu acho assim acho que talvez a gente não tenha tanto exagero porque a gente tem um grupo de mastologistas muito conscientes do Brasil de quais são as indicações para eles não saiberem fazer cirurgia a todos direito talvez a gente tenha um número maior de pacientes que tiveram uma mama e querem retirar a outra mama independente do teste genético ou não essa mastectomia profilática contralateral talvez tenha um certo número de usos maior do que necessário mas a mastectomia no teste genético está muito bem estabelecida os mastodos estão muito conscientes e ainda é uma prática até subutilizada no Brasil ela tem dificuldades da ponte pagadora não querer pagar uma cirurgia e quem não tem diagnóstico ainda a primeira coisa que eles pedem para autorizar a cirurgia qual é o diagnóstico da doença da paciente e risco genético não é doença então a gente tem dificuldade nas contas pagadoras você vê no SUS que está falando da lei dos 60 dias para começar o tratamento você não consegue nem tratar um câncer de mama aí como é que você vai conseguir fazer uma mastectomia profilática então a gente tem assim e aliás tem que falar que no SUS também não tem o teste genético então a gente tem muitas dificuldades mas eu acho que uma coisa que a gente não tem é o abuso nessa retirada que mesmo quando a paciente chega com o desejo retirar as duas mamas e às vezes ela nem exagere com a exermante a eficácia de mama os mastologistas estão muito bem orientados e muito conscientes de quais são as indicações mais precisas muito bem Caponeiro você consegue desligar seu microfone e falar direto no teu equipamento? não porque meu computador não tem microfone só tem só se eu falar pelo celular tem que falar pelo fone de ouvido muito bem então Gabriel na próxima vez a gente acerta isso na próxima com certeza Caponeiro Gabriel a gente já falou eu fiz umas duas perguntas para você das dificuldades da FEMAMA quando você falou assim 11 bil associados no Brasil todo essas principais dificuldades que você encontra elas estão localizadas em determinadas regiões do país ou são generalizadas? Desculpa João só faz a pergunta As dificuldades que você falou que a FEMAMA enfrenta no seu trabalho com seus 11 mil associados elas estão localizadas em alguma região específica do país ou elas são generalizadas? São 75 ONGs associadas hoje que a gente tem assim o que eu posso te dizer é complicado claro que existem algumas regiões que tem algumas dificuldades maiores de desenvolver o seu trabalho e aí a gente está falando por questões até mesmo culturais às vezes são questões de logística então a gente até pode estimular o acesso ao diagnóstico a gente pode estudar ações que promovam esse tipo de iniciativa por exemplo um dos exemplos que você trouxe no início da nossa conversa foi justamente sobre uma carreta que normalmente forcura permear algumas algumas cidades enfim para poder fazer o diagnóstico em grandes capitais é claro que a gente consegue ter por questão de acesso a hospitais enfim em centros de diagnóstico é muito mais fácil a gente trabalhar as nossas campanhas mas fora disso a gente busca justamente outras alternativas ou a mobilização por parte das entidades para que elas garantam que a paciente consiga ter esse deslocamento até um centro de diagnóstico ou tratamento isso é um ponto importante a gente está falando sobre intersetoriedade de departamentos não só uma responsabilidade de saúde eu acho que outros precisam também se mobilizar para isso mas o primeiro ponto acho que assim é a informação a informação ela está fácil para se chegar hoje em qualquer lugar vocês muito bem comentaram hoje de referências de buscar no site de vocês eu gostaria de também deixar disponível a femama.brasil nas nossas redes sociais ou femama.org.br a gente busca disponibilizar muita informação nas redes sociais para trabalhar a conscientização das pessoas como um todo então acho que hoje a gente tem essa oportunidade então assim não só de grandes centros mas em todos todo o Brasil a rede trabalha da forma mais pluralizada possível e de todos seus instrumentos para tentar realmente reverter uma situação não muito boa do câncer no Brasil muito bem eu quero que você repita o número de associados são 75 ONGs associadas no Brasil 75 eu sobre estevei então espero que você chegue às 11 mil pois então eu acho que foi é um dado que você citou eu anotei que talvez sejam 11 mil pessoas filiadas cada ONG tem um certo número de pessoas algumas ONGs são muito grandes outras ONGs são menorzinhas mas a gente tem se você juntar as pacientes vinculadas às ONGs talvez a gente chegue para o próximo disso a gente vê isso quando a gente faz nossos eventos que algumas ONGs contribuem com muitas usuárias o bom é que essas ONGs já existiam muito antes todas elas tem caráter filantrópico só que cada uma brigava pelas suas coisas então se cada uma dessas 35 brigando uma queria lencinha outra queria peruca outra queria mamografia então se não tinha a força quando juntou 75 e faz um consenso brigam pela mesma coisa e a força é muito maior mas não tem dúvida que aqui em São Paulo a gente tem vários homens aqui da capital acesso à mamografia é muito fácil no Nordeste não é tão fácil então assim no Nordeste a crença de colo de útero supera a crença de mama então a crença de mama lá é até menos importante do que na região do Sudeste então é óbvio que tem diferenças regionais a gente vai fazer um conceito para favorecer todo mundo mas a união faz a força então é importante que mantenha a união e que traga mais gente para ter mais força embora a gente reconheça que existe uma diferença de cada região de dificuldades para que se possa vencer esse desafio do Outubro Rosa então no final do programa Caponeiro quero seu destaque final mas antes eu quero pedir do Frank Frank fizemos um programa do Outubro Rosa me lembrei agora da sua pergunta em relação ao homem e aí os nossos convidados falaram não não é só o homem é a família o apoio da família é muito importante seu destaque final Franklin Joel eu como destaque final tenho uma frase que eu acho que sintetiza o que foi o programa de hoje sobre o Outubro Rosa a cura para o câncer de mama começa com o exame preventivo ele é fundamental e deve ser feito por todas as mulheres Gabriel seu destaque final agradecendo a entrevista novamente gostaria de agradecer a oportunidade de a gente falar sobre isso Outubro Rosa é um mês importante de conscientização principalmente da realização dos exames conheçam mais se interessem mais pelo tema ajudem a rede de apoio para a mulher é muito importante é isso que eu gostaria de dizer não é a mulher que tem que ser sozinha responsável por isso tudo o homem precisa ser um apoio a ela também então façamos mais o nosso trabalho ampliemos mais a nossa rede de apoio e vamos salvar mais vidas é uma campanha institucional que envolve toda a família e em geral a população brasileira Caponeiro agradecendo novamente o prazer em vê-lo o seu sono estava ideal hoje mas como sempre as suas informações foram muito importantes pela qualidade do programa obrigado Joel então só para terminar posso acelerar o Frank que falou da importância dos exames de prevenção o Gabriel falou da importância um pouquinho maior que é a conscientização e aí vocês têm um papel muito importante na disseminação da informação que talvez seja o mais importante então vocês querem parabéns acho que já é o terceiro quarto ano que a gente faz esse outubro rosa então isso tem um papel social de extrema relevância de saber que as informações estão aí que o site da FEMAMA está aí que a gente só precisa buscar a informação e que mesmo que não seja para a gente mesmo que você faça ah, mas eu sou viúvo e não tenho mais nenhuma mulher na minha família mas você dissemina informações você dissemina conhecimento e numa época de fake news a informação correta sempre é o mais importante e vamos falar de câncer da mama durante todo o ano não só no outubro rosa exato o Perspective está terminando eu agradeço a presença de Ricardo Caponeiro médico-oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo Gabriel Moraes coordenador institucional da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama a FEMAMA esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor na próxima quinta-feira às nove horas acompanhe o nosso programa Brasil ODS na pauta do programa Idosos no Brasil não perca e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa você acabou de ouvir Perspectiva um programa do Observatório do Terceiro Setor Tchau A CIDADE NO BRASIL